Veja você que impressionante, que revoltante, além de atropelar, foge e omite socorro. Ah, eu vi lá em São Paulo, pois é, você viu lá em São Paulo. E aqui, uma criança de apenas 3 anos de idade, olha o pai, olha só vendo a cena já me corta o coração. 3 anos de idade, essa criança está internada em coma na ala vermelha do Hospital de Urgência de Sergipe. Agora mesmo nós vimos essa notícia a respeito da senhora lá em São Paulo, nessa região nobre lá de São Paulo, um carro caríssimo. O camarada atropela a senhora que saía do trabalho e a abandonou. E agora aqui, a criança pode ser atropelada por um carro na porta da própria casa, em Nossa Senhora da Glória, na última quarta-feira. Eu fico imaginando o tamanho da covardia, a desfaçatez, a cara de pau de um camarada desse, que se auto-intitula motorista. Ele atropela o menino, ele abandona o carro e ele foge sem prestar socorro para uma pequena, vulnerável e indefesa vítima. É lamentável. Os pais e parentes estão inconformados. Veja você a reação do pai ali, a atitude do motorista. E querem o quê? Só justiça. Entenda o fato. Presta atenção. Acompanhe agora a reportagem do Bruno Cavalcante na tela do BG Manhã. Põe na tela. Balança aí. Ainda sem acreditar no que aconteceu, Fábio não consegue lembrar do acidente e não se emocionar. Ele é o pai de José Davi Fábregas Costa Guimarães, de três anos, que foi atropelado por um carro na porta de casa, no bairro Brasília, em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano. O fato aconteceu na tarde da última quinta-feira, quando o menino estava indo para a casa da avó. Segundo o pai, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Eu vi o baque, né? E eu vi quando a avó gritou. Eita, meu Deus, mataram meu filho. Aí eu saí de dentro de casa. Quando eu olhei, eu vi só meu filho lá, todo ensanguentado. Todo molinho. Aí eu gritei ainda pelo carro, não adianta correr não. Eu vou descobrir. Aí com mais ou menos uns 200 metros, o carro parou lá na frente. E eu já não olhei mais quem desceu do carro. Eu só peguei meu filho nos braços. E quando eu percebi que ele estava respirando, eu pensei, eu digo, se for, liga alguém para o SAMU aí, mas eu sei que vai demorar. Então, segure ele aqui. Agora ninguém mexe não. Aí eu fui lá na base do SAMU, que lá em Glória tem a base do SAMU. Chamei lá, batei. De repente me atenderam e foram lá, pegaram ele, levaram para o hospital. E essa foi a última vez que eu vi meu filho falar até agora. Mas eu tenho fé que ele vai sair dessa. O pai não lembra do rosto do autor do atropelamento. Diz que foi um carro Fox preto com esta placa de Nossa Senhora da Glória, EFB 6357. Ele parou no local e fechou o carro e foi embora. Até hoje a gente não sabe exatamente quem foi. Não se pronunciou em nada. Desde o dia do acidente, José Davi está na ala vermelha do UZI, em coma e com fraturas no pulmão e no crânio. A família se mantém na esperança da criança acordar a qualquer momento. O estado dele agora é estável, no momento. Porém, é complicado ainda porque ele está na ala vermelha. Como vocês já sabem, está desacordado desde a quinta-feira. E a gente fica na expectativa que ele acorde, né? É um processo lento, mas todo minuto para a gente que ele vai acordar e não acorda é complicado para a família. O caso de José Davi chama a atenção dos motoristas que não prestam socorro na hora do acidente. Estatísticas apontam que a omissão de socorro é a principal causa da morte e de danos irreversíveis nas vítimas de acidente de trânsito. Além de ser crime, com penalidade de seis meses a um ano de detenção. Inconformados com a imprudência do motorista, a família pede justiça. A gente está na esperança que a pessoa se apresente, que dê o seu depoimento e que possa se explicar. A gente sabe que um acidente pode acontecer com qualquer um, mas que preste socorro. E meu filho ficou lá como se fosse um animal. O meu filho ficou lá como se fosse um animal. O meu filho ficou lá como se fosse um animal. Artigo 135, Código Penal. A omissão de socorro. E eu fico pensando com você aqui, tentando até entender contigo o que se passa na cabeça de uma figura feita essa. Ou seja, o próprio pai, o próprio pai declarou exatamente o seguinte. Olha, o acidente está no próprio nome especificamente, está explícito na palavra. É um acidente. Agora, por que não prestar socorro? Por que não parar, admitir o erro? Olha, eu cometi um erro, houve um equívoco, eu acabei me atrapalhando, mas enfim. Prestar socorro a uma criança de apenas 3 anos de idade. Apenas 3 anos de idade, completamente indefesa, absolutamente vulnerável. E aí, essa pessoa, ela não tem coragem em admitir o próprio erro. E mais, e socorrer essa pessoa, essa criança, desse caso específico mesmo. Mas afinal, em que lugar nós estamos? Que país é esse? E outra, o que eu comento sempre contigo. Quais são as consequências desse ato irresponsável? É isso que eu te digo. E o quanto a gente precisa mudar esse país. Mais, leis mais rigorosas, Sérgio Cursino, se você soubesse das leis, você nem imaginaria. Pois é, não imagino por quê. E a prática? A prática é outra. Então nós temos, de repente, uma teoria maravilhosa, mas a prática é outra. E o que eu vou dizer para esse pai chorando? O que eu vou dizer para essa mãe? O que eu vou dizer para essa família? Olha, esse atropelamento, consequentemente, essa omissão e depois, o que vai acontecer com essa pessoa, como eu comentei contigo também lá, relacionado a São Paulo, quando aquela senhora, ela saindo do seu trabalho, naquele bairro nobre de São Paulo, atravessando a rua, é atropelada por um carro caríssimo, luxuosíssimo. E esta pessoa não tem a dignidade, a honra, em parar e atender essa pessoa. Só isso, atender, reconhecer. Olha, vamos levar para um pronto-socorro mais próximo, o que está acontecendo, estou aqui disponível. Isso é digno de homem. Ah, sim, nós vamos depois tratar a respeito desse assunto. O que é ser homem, afinal? Qual é a sua honra, afinal? A sua masculinidade, né? O homem másculo, honrado, ele assume todos os seus erros. Ele tem respeito pelas pessoas e assume tudo, rigorosamente, tudo o que ele faz. Não é esse o caso específico desse... Eu tenho que dizer, né? Poderia dizer outra coisa, mas vou me ater no termo cidadão. E esse cidadão...